Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo vídeo aqui, sai! Caramba! Bom, hoje eu tô aqui com o pessoal que hoje eu fiz um trabalho de inglês Eu ia fazer um especial sem inscritos aí, mas não deu muito certo E cala a boca, cacete! E hoje eu tô com o pessoal aqui, né? O pessoal da escola Vamos ver aí, olha, oi Ó a rapaziada aí Ó o que dedo feio, ser humano Já tá conectada, filha Ah, valeu! Que mágica! Aí o celular começa a despertar, porque eu tenho curso daqui a pouco Bicho, mano, você tá aqui, olha que da hora Vamos lá, agora eu vou levar eles no ponto, né? Porque nós é vida louca, tá bom? Eu vou trancar, eu vou levar a chave Eu vou trancar Gente, a mãe dele é o amor de pessoa Eu vou levar ele no tempo Adoro, eu fiz lanche Cinco maneiras de não aspirar o carro Faleceu O que você tá filmando aí, tia? Partiu o rolê? Corrida maluca Não, da hora o cara ali, tá ajudando os pacotes Eu pensei que tinha uns neném, ó É, mano E aí, qual é a ocorrência de hoje, Capitão Bruno? Feliz 24 horas, né? Feliz 24 horas É Então, aí eu apareci na TV Brasil Agora você tá aparecendo no meu canal Dois Essa é a que você falou? Ó, ela passou na TV Brasil, viu? Pra quem não conhece ela Ela é a Mariana Carvalho Não, mas ó, pessoal Ela dança pra caramba Só que eu não danço aqui, né, querido? É, aqui não Mas se você entrar no Face dela Pode deixar o seu Face no... Não, 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 não É, aqui não É, aqui não É, aqui não É, aqui não Não, esqueci que ele tá gravando Comprei aqui Um microfone condensador Da marca CF 920 Eu cansei porque eu vim correndo Mas então, pessoal Isso aqui é um microfone muito bom Márcia, muito obrigado aí E pode ter certeza disso que Eu vou comprar muitos produtos seus que... Dia 21 do 6 Então... Ah, tá Isso aqui foi as entregas que não... Mal sucedidas Mas então, vamos abrir ela aqui, né Olha Nossa, ela veio sem nada Que merda, hein Bom, pessoal Aqui É o microfone, olha que coisa linda É uma coisa muito maravilhosa Eu venho na internet Olha Coisa maravilhosa Deixa eu abrir isso aqui Já veio aberta Não sei o que tem, mas beleza Ela é muito inchada Eu acho que eu vim correndo com ela, sabe Aí ficou Um negócio meio assim, sabe Deixa eu abrir ela aqui Ai Ai, caramba Causa aqui Ah, tá Ela vem com cabo, ó Esse aqui é o microfone Óbvio, né Nossa Ela é muito leve, gente É muito leve esse microfone Peraí, ficou Da hora, mano Da hora É muito leve esse microfone Eu vou deixar aqui do lado Ah, então Ela vem com o tripé O tripézinho Olha o tripézinho Que dá lá Pra acompanhar ele Deixa eu encaixar ele aqui O tripé No microfone Ai Nossa Foi Encaixado Nossa, é bem duro De colocar isso aqui Bom, ela é assim Bom, ela é assim Como vocês podem ver Ela vai ficar desse jeito aqui pra mim Virada aqui Porque eu vou Ela tem esse regulador de som Vai ficar um pouquinho alto Um pouquinho baixo Aqui é o Ai Deixa eu colocar aqui Ela vai ficar aqui assim Daorinha, né Ficar assim Aí tem o cabo Que é Canon P2 Canon Que encaixa aqui Deixa eu encaixar aqui Essa maravilha Encaixada Ah, encaixada Depois de encaixada É só colocar Embaixo Do Computer Computer Nossa, tá uma sujeira aqui Pera aí Deixa eu Dar uma arrumada aqui Deixa eu dar uma arrumada aqui Por favor Ah, o microfone é muito bonito Que da hora Deixa eu colocar aqui Só que Eu sou meio burro Porque O meu computador Não tem placa de som Que maravilha O meu computador Não tem placa de som Então eu vou Que comprar a placa de som Pra Colocar esse microfone, beleza? Mas é isso aí, pessoal